Música É isso aí galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da série do Minecraft Pixelmon Qual o nome dessa série? Ah, a gente põe aí o nome da série Bom, nosso objetivo para o próximo vídeo é definir finalmente o nome da série Bom, estou eu aqui e a Kakika está barbuda E aí Kakika barbuda Bom, nós mineramos um pouquinho, você pode ver que também estou com meio coração de vida Não me bata Kakika, senão qualquer tequinha eu vou morrer Nós mineramos, eu achei uma ravina, a Kakika achou uma caverna legal Então não é muito, mas já foi o suficiente para a gente poder começar a trabalhar Eu também, em offline, eu encontrei onde estava aquela mob spawn que você tinha começado a primeira vez Isso, isso, aquela dungeon que tinha logo onde a gente nasceu lá no primeiro vídeo Eu achei Que tinha um zumbi, porque no Pixelmon você só tem criatura, só tem zumbi se for numa dungeon Porque não spawnam criaturas pelo mundo Apenas os pokémons Então a Kakika conseguiu encontrar, digamos que ela sofreu um acidente e faleceu Aliás, a gente, por ser uma série de aventura, que a aventura é capturar aqui os pokémons A gente sentou lá no setor, no game hole O keep inventory, para a gente não perder o inventário quando morrer Até porque a gente vai sair explorando o mundo Imagina a gente ficar perdendo os itens do pokebola, aí para fora, quando a gente estiver explorando Então a gente foi lá, encontramos a dungeon É bom que a gente já tem a possibilidade de pegar uns itens diferentes Não destruímos o spawn E a gente, quando quiser, pode ir lá e matar uns zumbizinhos para pegar uns itens diferentes Inclusive que a Kakika conseguiu uma batata Acho que ela plantou a batata lá, juntou com o trigo E eu ainda estou sem comida nenhuma Bom, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês Eu tenho comida para você, espera Então aqui, no último vídeo eu achei essa a primeira bola, peguei um pouquinho de carvão A carvão e um pouquinho de ferro Vou botar aqui para a cozinhar, a Kakika também pegou um pouquinho, cadê? Espera aí Ó, tem ferro aqui, né? Espera aí para você, ó Vou precisar dessa picareta de ferro para a gente pegar a bauxita A gente vai precisar da bauxita Eu tenho, eu tenho Você tem o que? Bauxita ou não? Picareta de ferro? É, bauxita de ferro Comida, 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 comida Daqui tem comida Ai, 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 ai Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos lá É... Poké Agenda Vamos lá, para fazer a Poké Agenda A gente vai precisar de 4 barras de ferro Um painel de vidro Dois corantes de vermelho E o Redstone Até aí, mole O problema está aqui no meio Que é justamente essa lâmpada de Redstone Que a gente vai precisar Ir lá no Nether para poder catar A nossa grande e querida Pedrinha de Glowstone A gente vai ter que pegar a Glowstone Para fazer a pedra Glowstone Para fazer a lâmpada de Glowstone E podermos fazer, então A nossa Pokédex Nossa Poké Agenda Que é onde a gente vai acompanhar aí A evolução das nossas capturas A Poké Agenda Ela vai registrando lá Todos os Pokémon que você vai capturando Então esse é o nosso objetivo Bom, aqui estão nossas Essas sementezinhas que a gente plantou Né, da... Vamos nessa plantinha A Mena A Pricorn Temos aqui duas vermelhas e duas azuis E... Não estou conseguindo pegar Travou sério Travou? Travou? Para você também? Depois você volta Ah Crachou Bom, galera Voltamos aí Dessa pausa Aproveitei para dar uma mineradinha Né A gente coletou um pouco de recursos Não muito também Para não demorar muito Para a gente fazer o vídeo Vamos ver se depois também Alguma coisa a gente faz gravando Mas claro que não A ponto de perturbar Né, Kakika Barbuda? Né Kakika A skin dela não está aparecendo Depois a gente vai ver Se resolve isso Para os próximos vídeos Então eu tenho que mostrar Uma coisa para vocês Ops Vou ser direto Vamos lá É... Até já coloquei mais fornos aqui Ó É a quantidade de ferro De alumínio Que a gente consegue Coletando a bauxita Né E bota para assar É... Aqui Deixa eu ver Acho que está tudo igual Não é diferente Agora eu preciso mostrar Kakika Oi Cadê você? É... Estou aqui Vem aqui que eu preciso te mostrar uma coisa Tá Acontece Eu aproveitei Lembra que eu falei Que a Kakika achou uma caverna Então Vamos lá Deixa eu te mostrar uma coisa aqui Primeiro eu vou Olha aqui A nossa plantação de apicórnios Tá grande Vai também A gente vai coletar algumas aqui Para fazer um pokebola Metade disso aqui só Tá, Kakika Porque a outra metade Vamos replantar Para crescer mais um pouco Vamos ver com a gente Vem Depois você vê isso aí Aqui era a entrada Da caverna Que a Kakika estava cavando Eu só dei uma melhorada Daí aqui Botei uma cerquinha Botei uma madeirinha Vem cá para eu te mostrar uma coisa Eu achei a bauxita aí Você viu? Sim, eu peguei daqui Aqui na parede tinha Já eu fiz a Porque a bauxita Você só pode pegar Com a picareta de ferro Então Eu depois que já tinha o ferro Aproveitei E vim pegar aqui As bauxitas Bom Você pode ver Que eu até acrescentei aqui Esses itens Que eu vim minerando por aqui Essa era a caverna Que a Kakika tinha achado Inclusive com bastante Obsidian Embaixo Eu fiz esse caminho de terra Porque ali tinha ferro também Aproveitei para coletar Vem comigo por aqui Kakika Tem um caminhozinho aqui Que eu vim fazendo Para eu te mostrar uma coisa Que eu encontrei aqui Bom, cara Porque eu fui encontrando De ferro Bauxita aqui Eu fui catando Tá? E quando Já que eu aproveitei Que a gente chegou aqui Olha Eu estava na camada Dez Eu falei Pô, vamos ver Se a gente consegue achar Alguma coisa de diamante Aqui a gente precisa Bom, diamante eu não achei É, seria bom Mas eu não achei Porém achei outra coisa legal Aqui dentro Eu encontrei Uns ubezinhos perdidos Eu também Te escutando Alguns ubezinhos Aí eles estavam aqui Bom, aqui não tem Nenhum spaw Aí eu fui subindo Matei assim Um monte de zumbi Com uma picareta Porque eu estou sem arma Sem nada Peguei um pouco De ferro aqui Um pouco de bauxita Também que eu encontrei E encontrei aqui A dungeon Tinha um baúzinho aqui Com uns itens muito pobres Tinha armadura de cavalo Não sei pra que A gente não tem cavalo Três teias Carne Tinha carne zumbi Também tinha disco Não é besteirinha Nada de bom Então tá aqui O dia que a gente quiser Coletar mais itens aí De criatura Tá aqui nosso zumbizinho Doido Por exemplo Se fizer assim Agora a gente tem duas Ele vai nascer Não vai Agora a gente tem Nove É, tem a outra Que você também Cadê ele? Nasce Não quer nascer Aí vai nascer um monte Deixa É, deixa Pra cima de mim Sem armadura Sem nada Então tá aí Pegou algum item? Não Isso que eu queria mostrar pra vocês Então eu ainda continue Explorando mais um pouco Fui descendo mais um pouco Não sei se é por aqui Vamos ver Não Tem uma ravina aqui Vai Tá aí Tem uma ravina aqui É a ravina? Cadê 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 Ah, isso aí É por aí mesmo Então Hehe Pode ver que já tem Algumas toças espalhadas Por aí Tá vendo? Eu rodei isso tudo aqui Peguei muito ferro Muito ferro Mas baixita por aqui Eu quase não peguei Você vê que ainda tem Muito carvão por aí Olha que eu catei Bastante carvão Mas deixei esses por aí Tem ferro ali Onde? É pra cá Ah, tá lá em cima Fiquei preguiço pegar É, aqui tinha alguns Laguinhos de água e de lava Aí eu fui e prendi ela assim Pra facilitar a passagem De água ali Só pra poder ajudar Olha que legal Ficou chovendo água Mas Acabou ali Eu vou ter que pegar Por exemplo Por enquanto O que que acontece? Temos bastante ferro Bastante bauxita Já dá pra gente fazer Nossas pokebolas Bem que a bauxita Nem precisa pra pokebola A bauxita vai precisar Pra fazer maquinas Pra fazer pokedex Mas que a pokebola Era o ferro E a apicóia Então eu acho melhor A gente Pra esse Pra esse episódio Pra poder fechar A gente Produzir Nossas primeiras Pokebolas A gente capturar Nossos primeiros Pokémons selvagens E aí a gente Encerra então Esse vídeo Ih, desculpa Então vamos lá Os ferros Já estão assados Só vai ter Você tem ainda Aquele martelo de ferro Seu? Tem Tá Quase na retarda Não tá É porque aquilo É muito chato Vamos fazer outra Envio Outra Envio não Outra bigora Eu faço ela pra você Você faz? Eu já tenho muita Eu acho isso muito chato Agora a gente precisa Urgente de picareta De diamante Por quê? Pra fazer a Pokédex A gente precisa Ir no Nether Porque Então Essa série vai ser Bem longa Então Talvez não Vai depender da sorte Né? A gente já chegou Ali na camada Que tem diamante Agora eu consegui achar Eu consegui achar Ah sim Enquanto isso sim Com certeza Aqui é que tinha Na Novo de forma É Eu juntei Aí ó Os itens que eu não usei Que eu larguei Deixei Disco de Cat Você achou o disco Cat Por que que tem O Cat É É É aquele disco Que o pessoal Do Taser Craft Gosta? Aham Ah, entendi Eu sou muito doido Mas é isso Aqui eu aproveitei Quando eu fui pegando Fui deixando aqui Pra assar Pra adiantar Tchau 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 Então vamos voltar Lá pra cima Vamos captar Um Craft Vamos craftar Nossas primeiras Pokébolas Vamos capturar Nossos primeiros Pokémons Selvagens E Partir pro abraço O problema é que a gente Não vai ter ainda Pokédex Pra registrar O legal vai ser Quando a gente tiver A gente tiver As Pokédex Opa, espalha aí Espalha aí Eu não tô perdendo nada Cadê? Eu tenho 12 do azul E 18 do vermelho Então beleza Faz mais uma fileira De vermelho Vamos fazer 3 fileiras De azul E 3 primeiras de vermelho Eu vou botar metade aqui E metade pra gente fazer Ah, deixa eu dar uma corrida Na plantação A ver se já tem algum trigo Pra gente fazer pão Ih, rapaz Eu não tô comendo aqui Quase morrendo Quer dizer Fazer faminto Vamos peixinho Vamos peixinho Ó, o peixinho A melhor coisa que tem Pra você fazer comida É matar Magic Carp Magic Carp da peixe Que depois é só assar Olha, cara Esse Cameroot Cameroot não é? Cameroot O nível 49 Deve ser muito forte Deve ser um monstro Que isso aqui fugindo Tem Nidoran ali Macho Então vamos lá Só para a plantação É pão 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 Muito importante Precisamos de pão Tem bastante, hein Kaqueta Mas dá para fazer Gostante de pão agora Se bem que agora Finalmente nesse laguinho Aqui do lado Apareceu o Magic Carp Dá até o fome Pode pegar peixe Ali no Magic Carp Mas vamos pegando aqui Agora realmente Quero te falar Essa série Vai ser desafiadora Porque Pegar todos os pokémons Vai ser um negócio Meio que Lunático Um negócio Meio alucinante Meio Mas Coisa para maluco Como eu sou meio maluco Como a gente é meio doido Então a gente faz esse tempo Não tem problema Vamos que ele Mata Mata, mata Mata lá Estou pegando bastante trigo A gente deve fazer Bastante pão aí Para a gente Acho que nem tão cedo A gente vai precisar Isso, isso Vai adiantando aí Ah, mas A pokebola já não Você está formando ferro É engraçada Não, é Deixa para eu mostrar Para eu fazer aqui No vídeo Para o pessoal ver Faz a parte de baixo Eu já fiz já Um monte Um monte Ah, então Pera aí Deixa eu terminar De pegar o trigo aqui Então E a gente vai Temos 15 no total Quer mais? Acho que não Não vai dar mais Cada vez Eu acho que você faz Cinco pokebolas Não? Cinco? Eu acho que Cada craftada que você faz Você faz cinco pokebolas Não, isso é com a base de baixo A base de baixo Não, com a base de cima Não Não Só dá uma Eu acho que tem Por exemplo Tem pokebola que dá três E tem pokebola que dá cinco Deixa eu pesquisar Talvez a outra Dê uma Não sei Bom, vamos descobrir isso agora Eu vou colocar aí Dá duas Dá duas Ah, dá duas Já tem aqui Vê se vale mais a pena Vou coletar mais aqui Já tem Tá Tem três Vocês vão botar três vermelhas Nascer a pokebola normal E dá cinco Ah, tá Então é vermelha que dá cinco Qual vale mais a pena A gente usar azul ou só vermelha Não, vamos fazer a great Porque a great é melhor de capturar Tá Senão a gente vai gastar muita pokebola Porque os pokémons fogem Eu acho que a great é a que dá menos Great é a A ultra Level ball E a outra A ultra A ultra ele vai precisar de preto e amarelo O dia que a gente conseguir preto e amarelo Então bota, 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 bota Aqui, beleza Opa, bom Só Facilitar Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Vamos fazer pão Pão, 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 pão Quantos pães? 14 pães Ó, eu vou jogar pão aqui pra você Aí, pegou? Peraí Bota as paradinhas aí no baú Pra eu fazer da pokebola Fazer pro pessoal ver Beleza São duas vermelhas e uma azul Duas azuis e uma vermelha Duas azuis e uma vermelha Bom, primeira coisa a gente tem que assar Tá vendo? Tem que pegar as apricornos Temos que botar pra assar É, duas azuis e uma vermelha Duas azuis e uma vermelha? Show Então vamos pegar Quer dar um corte não? Uma azul Eu vou pegar as primeiras e você faz lá Não, aí eu faço a primeira Depois do corte a gente faz as outras Tá Só mostrar a primeira Aí a gente faz as outras Olha, eu tenho duas azuis Pego uma vermelha Vamos marretar Deixa eu pegar a minha marretinha aqui Simpaticinha É, antes de marretar A gente tem que craftar, né? Vamos lá Depois que você assou as apricornos Você vem aqui e monta Tá vendo? Aí você faz a parte de cima Na gritball Como a Kakika disse Só vem duas Miserento Agora É uma das menores que vem É Agora você pode ver que ela tá achatada ainda A gente coloca aqui Tá vendo? E a gente senta ali porrada Deixa eu ver isso pra você ver do lado Senta ali porrada nela Pra ela ficar arredondada Vai fazer a meia lua, né? Você pode ver que ela entrou ali do lado Ih, já entrou outra Não Ou tá meio bugado Ou fez duas aqui Não, não tá bugado Isso mesmo Posso ver bugado Beleza? Então a gente pega aqui Duas bases Dois botões E duas partes de cima Então, craftando assim A gente consegue a Tão famosa Pokebola Então vamos aqui Nossa Great Ball E conseguimos duas Vamos dar uma pra Kakika Come a Kakika Não quero que me derrabe, não A Great Ball Então vamos fazer o seguinte Enquanto a gente termina de craftar as outras Vou dar um corte no vídeo E a gente volta então pra Vou Pra mostrar aí Então as nossas Pokebolas Ok? Ok Então pessoal Voltamos aqui Não deu pra fazer Muita coisa que a gente pegou Poucos recursos ainda Mas já dá pra gente começar Você pode ver Cada um ficou Com cinco Pokebolas comuns E quatro Greats Greats é aquela que eu já tinha mostrado Onde você colocava duas azuis E uma vermelha no meio E essa aqui Você coloca três vermelhas E você faz essa Pokebola comum A Great Ela tem uma Probabilidade de captura Bem maior do que a comum Tá? Então Pra encerrar Essa nossa aventura de hoje A gente vai fazer A nossa primeira Captura Do Pokémon Selvagem Yeah! Vamos então Cadê Kakika? Você tá aí? Tá aqui Já recuperou seu Pokémon? Já Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá O meu tá no 14 Tá no 13 Então faz igual Vamos achar alguém Que 34 Não Cacido Agora a gente tem que achar Alguém que a gente consiga Pegar Nível Que seja Acertável Esse aqui Tão brigando Que isso rapaz Que briga esquisita Não precisa Bater na bunda do outro É 29 Não Não É Eu vou logo aqui mesmo Esse não 15 36 15 Puts Caso Gurulir Não Tá muito Mildo Não Me acusa Pegar um bicho Desse tamanho Não dá Não É Quem é aquele Ali É O 29 É Onde é que a gente Pegou mesmo Que tinha a mesma Magica Ele foge Cara Esse que é o problema Estou vendo Seu Pokémon Ah Capturei Show Um Growling Level 8 É Grande Parabéns Karkika já conseguiu Consegui Agora só falta você Aqui Então tá Eu tô falando Vou achar um Pokémon Nível Porra 23 Não vai dar Pra capturar 23 Dígla 16 Putz Mas eu não vou conseguir Bater nele direito Cadê os Pokémons Cara Opa Ali tem Pokémon Não sei se é bom Não sei se não é Mas é de nível 19 Vamos tentar Se não der Esse Pokémon é pequeno Porque a evolução dele Fica grandão Os Pokémons Grandão Aí eu tirei um bom dano nele Acho que vou dar Capturar essa aqui Pior que ele é pequeno Você vai ficar com Dígla dos pequenos Beg Pokéball Vamos na Great Estreia Great 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 Estou vendo ele Vai 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 Tô esperando Tô esperando Esperando Boa Yeah Cadê então Tá aqui Voltar nos Pokémons Nosso primeiro Pokémon Selvagem Capturado Vamos Com o companheiro dele Olha aí Yeah Nosso time é o time Dos Dos Pokémons Minústulos É tudo Anão Pokémon Anão Se bem que o teu Groliro também Fica pra trás Não Ele é menor Do que o Bulbasaur É Muito pequeno É isso Volta aqui Parece uma barata Parece uma barata Ele me desafia o Dove Trio O que é bom Contra a terra Contra a terra Água Beleza pessoal Então assim Nesse episódio A gente vai ficar por aqui Foi a nossa primeira captura E agora A intenção é a gente Fazer mais Pokébolas E juntar mais comidas Pra poder agora Começar a nossa batalha Agora não podemos esquecer Temos que conseguir Diamante Urgente Porque com o diamante A gente vai poder Fazer A picareta de diamante Pra ir pro Nether Pegar lá A nossa Glowstone E fazer a Pokédex Sem a Pokédex Como é que a gente vai Completar a Pokédex Não tem jeito Então pessoal Ficamos por aqui Até a próxima Não se esqueça De dar o like Pra quem gostou Se não gostou Pode dar o like Também Não me incomoda Ajuda em divulgar o vídeo Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau